Parabéns a nossa querida Juiz de Fora. É uma alegria poder festejar esta data com as emoções da nossa alma agradecida. Foi aqui que eu fui recebida com atenção, com carinho, aos meus 18 anos de idade. Foi aqui nesta querida cidade que eu conheci a doutrina dos Espíritos, que veio renovar as minhas esperanças, transformar a minha vida numa mensagem do Evangelho de Jesus. Por isto, a minha alegria é incalculável. Parabéns Juiz de Fora. O nosso abraço muito agradecido. Juiz de Fora, uma jovem mineira que desperta as mais doces esperanças das arborizadas praças públicas visitadas pelos enamorados, que, observando as crianças, alimentava os sonhos de uma família que viriam construir as pequenas, mas grandes indústrias que, na fortaleza com que foram erguidas, mantinha os lares e apresentava o cenário nacional à Manchester mineira. Nossa memória busca, num passado não muito distante, valores que estão se perdendo, afastando nossa gente de grandiosos acontecimentos. Homens valorosos, verdadeiros empreendedores, conduziam os diversos estabelecimentos à conquista socioeconômica. Os dirigentes ouviam deles preciosas e experiências adquiridas ao longo de imenso trabalho. Queremos nossa Juiz de Fora de Volta, aquela que conheci quando tinha apenas 18 anos, mas já, aos 22, a maturidade me permitiu vislumbrar sua beleza. Muitos têm sido os avanços da era moderna. As multinacionais para cá se dirigiram, trazendo com sua tecnologia oportunidades outras de crescimento e, na utilização da mão de obra, a esperança para muitos corações. No entanto, nessa rápida marcha pelos altos níveis de produção, algo nos chama atenção. Onde se encontra o forte sentimento de amor à cidade, capaz de dinamizar as obras sociais e reconduzir ao respeito às leis em benefício da preservação dessa inesquecível Manchester? O que se descortina aos nossos olhos é o pleno descaso com tudo o que tivemos, que eternizado se reverteria em favor de muitas gerações que não conheceram a princesa de Minas com seus apitos sonoros e sonoros das fábricas, que marcavam o início de mais uma jornada, assinalando o caminhar apressado dos operários para o cumprimento fiel do horário, fazendo de sua capacidade a competência, o atendimento a um povo sempre amigo e acolhedor. Há 57 anos venho trabalhando no campo da filantropia, retirando das ruas crianças e inastimável condição de abandono para gratuitamente oferecer, com todo o respeito aos direitos do ser humano, assistência médica e odontológica, envolvida pela educação moral e acadêmica, vestindo-lhes o corpo e agasalhando-lhes a alma com simplicidade e elegância de filhos de Deus, procurando seguir os passos do Mestre Maior, Jesus. Crescente é nossa alegria em falar às alminhas em evolução, do significado do amor à pátria e ao próximo, fazendo-lhes entender que todos têm direito de ir e vir e, com segurança, traçar sua existência. Grande têm sido nossos esforços, no entanto, sentimos falta do apoio dos governantes. Ouvimos falar, muito mais que em épocas remotas, no amparo à criança e o valor da solidariedade do voluntário. Esta responsabilidade é tão grande, tão urgente, tão necessária quanto necessário é o emprego remunerado onde o cidadão deve ganhar, com o suor do seu rosto, o seu sustento e de sua família, amenizando as incertezas que invadem em seu mundo interior. Desejamos a Juiz de Fora, esta terra amiga, o resgate da Princesa de Minas e ao povo abraçamos, parabenizamos com a saudade que vive conosco no anseio alviçareiro de voltar a sentir nossa cidade fraterna e humanitária, nos felicitando por desejar-lhe progresso e amparo à criança sem família e aos idosos sem recurso. Povo de Juiz de Fora, a comunidade espírita Casa do Caminho, regozija-se em aqui ter instalado sua sede. Em permanente prece pedimos a Deus e ao Cristo que abençoe e envolva nossas emoções com votos de conquistas sociais, familiares e profissionais, no restrito respeito, amor e responsabilidade com o Pai Criador em favor de todos. Muita paz, fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.